Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula eu vou dar uma pausa um pouco no cadastro da pessoa para resolver uma questão que vários têm perguntado nos comentários. Quando nós implementamos o listar, o nosso listar é um listar desordenado. Ou seja, por exemplo, no cadastro de estados, olha como ele trouxe para mim. Primeiro ele trouxe São Paulo, depois ele trouxe o Rio, depois Rio Grande, depois Santa Catarina, depois o Paraná. Ou seja, ele não está ordenado. Ele trouxe pela ordem de inserção e na ordem que foram inseridos no banco. Aí depois eu posso ordenar na tela, sem problemas, como eu mostrei para vocês. Só que existe um campo que eu não consigo ordenar, que é o caso de Combo. Então, por exemplo, no cadastro de cidades, eu também uso o listar dos estados. Por exemplo, aqui, novo. Aí eu venho aqui, selecione um estado. Aqui, não está em ordem alfabética. Não está em ordem alfabética. E se você for procurar lá no cadastro de cidades, Não existe uma propriedade sort by, deixa eu achar aqui o cadastro, o combo de estados. Está aqui, olha. Eu não tenho nenhuma propriedade do tipo, ah, tem um sort by aqui, olha. Não tem sort by nesse. Não tem sort by nesse daqui também. Ou seja, na tabela eu consigo resolver depois o problema para ordenar. Mas no combo, não. Pensando nisso, tem como melhorar isso? Tem. Eu posso criar um listar ordenado. Ah, por que você não fez isso por padrão, Sérgio? Pessoal, ordenação é um dos piores algoritmos que nós temos. É um dos que mais gastam computação. Então, às vezes, você consultar um dado desordenado, É mais rápido que você ordenar ele. Por quê? De qualquer jeito no banco, ele está desordenado. Quando você pede para ordenar, ele ordena primeiro e depois te recupera. Então, como eu já tenho uma ordenação na tela, eu não me preocupei. Mas no caso do combo, isso acaba sendo um problema. Para resolver isso, vamos resolver no generic down. Eu tenho aqui um método listar. Vamos criar um listar 2. Não, eu não vou chamar de listar 2. Eu vou chamar de listar mesmo. A diferença é que esse novo listar, ele vai receber aqui qual é o campo de ordenação. Então, eu vou copiar esse listar aqui. Pode ganhar um pouco de tempo. E vou colar ele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou chamar de listar, só que eu vou colocar um campo string. String campo ordenação. Ou seja, por qual campo você quer ordenar? Aqui, pessoal, vai ser uma ordenação simples, tá? Vai ser uma ordenação por um campo só. Porque se fosse uma ordenação por múltiplos campos, eu teria que passar mais parâmetros. E vai ser sempre uma ordenação ascendente. Se eu quisesse escolher o sentido da ordenação, eu também teria que passar mais parâmetros. Então, aqui a gente vai ordenar somente por um campo. E esse campo sempre vai ser ascendente. O que eu vou fazer agora? Agora, aqui dentro, antes de chamar o list, eu vou colocar consulta.addOrder. O addOrder é um comando do próprio critério, é para fazer a ordenação. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o maiúsculo, ctrl espaço. Eu vou escolher o order. Toma cuidado que tem dois order. Eu vou querer o order do Hibernate. Então, é esse aqui que eu vou importar. Foi o order do Hibernate que eu importei. Aí, o que eu vou fazer aqui? Colocar order. Aí, eu tenho ask e desk. Ask ascendente, desk descendente. Eu vou colocar ask e vou colocar o campo ordenação aqui dentro. Pronto, está feita a nossa ordenação ascendente. Tá, beleza. Mas como que eu uso isso agora? Por exemplo, vamos usar no cadastro de cidades. No cadastro de cidades, então deixa eu abrir o cidade bin. Então, cidade bin. No cadastro de cidades, eu tenho um combo de estados. Então, eu vou procurar lá no cidade bin, os momentos que eu trabalho com o combo de estados. Aqui, eu tenho o combo de estados. Eu trabalho com o combo de estados em alguns momentos. Eu trabalho com ele na opção novo, no novo e no editar. Aqui, ó. Vamos usar... Ah, no novo, no salvar aqui, ó. Ele aqui no salvar, né? Esse combo. E trabalho com ele também no editar, ó. No editar, eu trabalho com ele. Então, sempre que eu chamar estado dá um ponto de estar, eu tenho que passar, às vezes, o campo de ordenação. Tá, mas campo de quem? O campo do estado. Que campos do estado? Ué, você pode passar... Vamos abrir o estado aqui. Você pode passar o código, que veio por errança. Você pode passar a sigla. Pode passar o nome. Ou seja, eu vou usar o campo nome. Então, vamos aqui no novo, ó. Vou fazer um teste pra vocês verem, ó. No novo. Aqui no novo, no listar, quando você não passar nada, ele vai chamar o antigo. Quando eu passar o novo com aspas dupla, esse nome aqui é o nome do campo que tá aqui dentro, ó. Agora ele vai ordenar. Vocês vão ver, ó. Who is, who on server. Então, basta você passar o nome do atributo que está no domain. É só esse o segredo. Então, agora, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa ele carregar. Ó, aqui no cadastro de estados, ele ainda está desordenado, ó. Porque eu não chamei o novo listar. Mas no cadastro de cidades, no botão novo, está aqui, ó. Aí, ó. Agora ele trouxe ordenado, ó. Então, se você quiser usar o segundo listar pra ordenar, fica a seu critério. Eu não vou alterar todo o projeto, não. Vou deixar isso como desafio pra vocês. Até porque vocês escolhem daí quando vocês querem ordenar ou não. A minha sugestão é que quando for combo box, quando for select one menu, você ordene. Então, por exemplo, no cidade, eu tenho estado. Então, é bom estado vir ordenado. Usa o menu to one da vida nossa. Então, se você tiver um menu to one, geralmente eu recomendo que você use a ordenação pra eles. Vou deixar esse código no GitHub, então, agora. Pra vocês verem como, pra baixarem, pra estudar ele. Qualquer problema aí, só deixar dúvidas nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.